Agradeço a todos os oradores os contributos, ouvejo-me muitos deles, não só por consultor antes de entrar na política e como Presidente de Câmara. O que mais me preocupou durante esses anos foi a litigância, o excesso de litigância quando se abre um concurso e até o seu desfecho. Com certeza que o PSD vai acolher algumas das propostas, ou das vossas, contributos em sede de propostas de alteração, que iremos apresentar na sexta-feira. E há aqui só dois artigos que me levantam algumas dúvidas. Eu gostava de ouvir a vossa opinião, muito rápido, que é o artigo 139, nº 4, relativamente aos fatores e subfatores na avaliação das propostas pelos júris, naquela questão dos intervalos de 10%. O que é que acha dessa possibilidade, dessa faculdade do júri ter essa maleabilidade na análise das propostas? E o outro é o artigo 70, nº 6, quando todas as propostas ultrapassam o preço base, se lhe adjudicar com um intervalo até mais 20% do valor do concurso. Qual é a vossa opinião? Se isso o choca, se nós queremos é que o concurso tenha seguimento e cumpra os objetivos que são pretendidos, mas se isso também não o choca ou se, pelo contrário, dão anuência a esta proposta do Governo. É só, obrigado. E agradeço a anuência.